A Assembleia de Deus está em festa. Há dez dias da grande celebração de 108 anos, a Igreja já vive o clima do seu aniversário, que acontece de 13 a 17 de junho, na cidade que é berço do Pentecostes no Brasil, Belém do Pará. No dia 13 de junho, quinta-feira, às 20h, o Centenário Centro de Convenções será palco da solenidade cívico e religiosa de abertura das celebrações, com presença confirmada do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. 15 de junho, sábado, mais dois importantes momentos dessa festa. 8h30 da manhã, a Avenida Presidente Vargas fica repleta de assembleianos de todo o Brasil para participar do grande culto público, com reconstituição da chegada dos missionários Gunnar Vigre e Daniel Berg, da Estação das Docas até a Praça da República. Ainda no sábado, no Centenário, acontece o culto de celebração dos 108 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em dois diferentes horários, às 16h e às 19h30 da noite. Um exército de irmãos abençoando a nação.